Só fiz essa porque eu te amo Essa daqui é pra você E deixa eu acender seu fogo, nega Sei que cê não tá pronta pra acender aí Deixa eu te levar pra cama, nega É amor que não rola e nada, eu te quero aqui Deixa eu acender seu fogo, nega Eu sei que tu gosta quando você tá por cima Então vamos queimar junto, nega Chega, arrepia a pele quando bate o clima Seu beijo doce tá guardado na minha mente E como que eu vou esquecer? Seu nome causa falha na memória É de tanto pensar em você Eu sou metade a outra, metade é você O meu ciúme é pra te proteger Eles querem roubar o meu hype O ice que eu dei pra você Eles são falsos até no Nike E o meu bolso cheio de praquê Mas de que vale tudo isso se você não está aqui? Eu tô faturando mais que o cartel de Medellin Tem muita grana na minha conta Vamos sair para gastar Depois a gente volta pra minha conta Aí já sabe Deixa eu acender seu fogo, nega Eu sei que você não tá pronta pra acender Deixa eu te levar pra cama, nega É amor que não rola e nada, eu te quero aqui Deixa eu acender seu fogo, nega Eu sei que tu gosta quando você tá por cima Então vamos queimar junto, nega Liga, arrepia a pele quando bate o clima Eu tô de rolê de alpá Talarico no porta-mala De remédio eu dou é bala Pra ver se ele pega a visão Ser do meu lado passando a marcha Nós aceleramos, beijos e estar Nosso romance é um conto de fada Liga esse sonho, acende outro balão Fiz essa aqui no regatão Pra quando cê ouve dar um sorriso Eu quero o meu bem no bem bom Você merece mais que tudo isso Você não acreditou quando eu dizia que te amava E agora cê acredita Só lembro quando você me abraçava Sua raba rebolando e me eu acender seu fogo, nega Eu sei que você não tá pronta pra acender Deixa eu te levar pra cama, nega É amor que não rola e nada, eu te quero aqui Deixa eu ser o seu fogo, nega Eu sei que tu gosta quando você tá por cima Então vamo queimar junto, nega Chega a arrepia a pele quando bate o clima Eu sei que tu gosta quando eu��이 Eu sei que tu gosta quando eu Eu sei que tu gosta quando eu